Nós estamos na terceira edição deste projeto que é Façam a Criança Sorrir. Neste dia nós estaremos recebendo aqui as crianças do Orfanato Renascer, da Fundação Pestalozzi e da Casa Lá Sagrada Família. São mais de 170 crianças que serão beneficiadas com um dia muito prazeroso, alegre, um dia afetivo, onde nós iremos estar distribuindo alimentos e brinquedos. Esses alimentos e brinquedos começaram a ser doados no dia 1º de setembro. Até que dia as pessoas podem doar? Até o dia 1º de outubro. A doação pode ser feita, no caso dos alimentos, lá no supermercado Faer. E os brinquedos podem ser doados aqui mesmo na sede do 13º Batalhão e também nós estamos trabalhando com as cidades da região. Mucuri, Nova Viçosa, Alcobaça e Caravelas. Então, qualquer cidadão querendo participar pode se dirigir a qualquer destacamento das nossas unidades de polícia militar e fazer a doação deste brinquedo. Música 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 Obrigado.